Tu não é de favela, tem nem 12 anos e ainda nem sabe o que é traficar Meu jacara é bordado na minha lalá, vadia safada, beijo pro brilhante Ela tô sendo assurado de rap, gente da cruz exalando as corquinhas Dozentos e tos guardado no poste do somado é a peça da cor de a missa Vai passar de frente na boquinha, ela se molha só de... Tô tocando embaixo do zé só Tá sentando por dia, porque é assurado e lacrado na begui tem luz e tu De quatro, não toca meu pedreiro e te borra o batom ou não, eu te pego no cantinho Com o chat no canto, tu fica molhada porque tu sabe que ele é posturado Meu peito tem que lindar do bloco, tu sabe que o Patrick sempre tá me trajado Meu peito, essa dona que passa usa uma costa, eu admiro meu pé pro seu rio de som Espanha só acha do kit, porque como se fosse o último dia Ela quer ser a dona da putologia, vadia, rebola, vacina e quase todo dia Meu som roubido, vira o meu tio, meu peito Yeah, oh, yeah, meu próprio livro é meu número um Tiro nos falsos que tenta contra o chat com Pensa de ti, um achário incomum Tua bunda é tão grande que não dá pra dar zoom Te tô rascando essa brisa, camela, broguinha, vadia, safada Mamã não curtir-me na putologia, ela se destino no meu Ela se apresenta, se diz a mãe braba, lourinha do coração Vadia, safada, feita dança, ela pede da xota e eu boto no cu De repente ela quer ser um cara, não tem tropa Minha chop é burguesa, tirando pro galto Eu nunca erro, minha clock tá lendo, zetando, disparo Se eu sei isso, você nem nego otório, não é nego perdido Não tenho salário, lhe o bicho Eu ganho essa porra, esse pulso é safado, uma veda arrombado no céu Eu tenho freestyle com corte mais americano que nunca Eu guardo a vibe clandestina No No